Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito especial. Tô trazendo um vídeo aqui pra vocês sobre um ano de um free-to-play no Rise of Kingdoms. Quero lembrar, antes de tudo, antes de começar esse vídeo, antes de começar o conteúdo de fato, lembrar pra vocês que no início, tá? Essa ainda é a minha primeira conta, desde o primeiro dia aqui no Rise of Kingdoms. Então, muitos vão perguntar, há um ano de Rise of Kingdoms e você só tem esse poder e você só conquistou essas coisas e tal. Lembrando que, assim como todos os iniciantes de Rise of Kingdoms, eu cometi vários erros. E eu não troquei de conta após esses erros. Eu persisti na mesma conta e tentei reorganizar ela. Se eu tivesse criado outra conta e tivesse focado somente em outra conta, com certeza eu estaria mais forte, com certeza eu estaria bem melhor. Mas eu foquei nessa daqui porque eu tinha um carinho enorme por ela. Eu tinha um carinho enorme pela aliança que eu tava nessa conta. Então, eu não quis desistir dela e tô aqui até hoje, tá? Provando pra vocês que é um ano, porque já tem 366 dias de login consecutivos, então eu não tô mentindo, tá? Em um ano, eu consegui 37 milhões de poder, quase 38 milhões de poder. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu conquistei até aqui. A minha quantidade de tropas, as minhas tecnologias, os meus edifícios, como eles estão, os meus comandantes, o que eu consegui nos meus comandantes. Lembrando também que quando eu comecei nesse jogo, eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhum canal como vocês têm. Agora vocês têm o meu canal, vocês têm o canal da Drama Queen. Canais que trazem um conteúdo bacana pra vocês, canais que trazem dicas pra vocês. Praticamente todos os dias tem vídeo no meu canal, tem vídeo no canal da Drama Queen. A gente tá tentando trazer pra vocês dicas de como você melhorar, coisas que a gente errou quando começou, coisas que a gente errou no passado. Que é pra você não errar agora e começar no jogo muito bem. Então, esse é o meu maior motivo no canal. Dar dicas pra vocês, pra vocês não errarem tanto quanto eu errei. Crescer mais a comunidade brasileira de Rock. Que as pessoas tentem reconhecer que esse é um jogo de união. Então, esse jogo, ele se baseia em aliança. Se você não tem aliança, o Rise of Kings não funciona. Então, pra você ter uma aliança de BR forte, você precisa saber lidar com os jogadores. Você precisa saber liderar. Você precisa, enfim, de várias coisas que a maioria dos brasileiros não tem. Muita gente acaba perdendo a paciência, muita gente acaba se estressando. E levando muito mais pra parte da emoção do que da razão. E aí, vira uma bola de neve. E a comunidade de brasileiros sofre com isso porque vai perdendo jogadores que poderiam ser promissores. Então, assistam mais nossos canais. Assistam mais o canal da Drama Queen também. Façam ela crescer como vocês me fizeram crescer. Ela também tá crescendo bastante. Mas eu queria dar essa força aqui pra ela no meu canal. Inclusive, eu vou deixar o canal dela aqui na minha descrição. Pra vocês irem lá, se inscreverem. Vejam todos os vídeos dela, tá? Deixem um like em todos. Comentem em todos. Quanto mais comentário um vídeo tem, mais ele vai ser recomendado também para os viewers. Então, peço que vocês façam isso, tá? E ajudem ela como vocês estão me ajudando todos os dias. Pra que a gente possa crescer juntos a comunidade brasileira de Rise of Kingdoms. Então, vamos lá. Vamos começar aqui mostrando pra vocês tudo que eu consegui durante esse tempo. Primeiro de tudo, eu vou mostrar a minha quantidade de tropas que eu consegui durante esse tempo de Rise of Kingdoms. Eu tenho, ao total, 2.2 milhões de tropas. Na verdade, é 2.279.909. Eu tenho 617k de infantaria, 608k de cavalaria, tenho 484k de tropas de arquearia. E tenho, ao total, aqui nas unidades de cerco, aproximadamente, aproximadamente não, mais de 500k de tropas de cerco. Sendo que a maioria delas são T4, tá bom? Então, essas foram as tropas que eu consegui durante esse ano. Claro que tiveram muitas perdidas, né? Muitas mortes e tudo mais. Mas, no final de tudo, essa foi a quantidade de tropas que eu consegui em um ano, ok? Vou mostrar aqui pra vocês também a quantidade de coleta de recursos, tá? Que eu consegui em um ano. 4.495.000.000 Você consegue algo muito melhor do que isso, tá? Você consegue melhorar bastante. Com toda certeza, você consegue chegar em 5.5 bilhões ou até 6 bilhões de recursos coletados. Só que você ser mais ativo do que eu, você... Assim que as suas tropas voltarem, você já voltar pro jogo e coletar de novo, tá? Então, com certeza, você consegue aumentar muito mais isso do que eu consegui, ok? Minha assistência de recursos foi 513 milhões. Horários de ajuda da aliança foram 20.846. Tempo de batedor, tive 487k de tropas mortas. Tive 323 derrotas. 14.928 vitórias. Meu maior poder, esse daqui, tá? Que é o que eu tô atualmente. Minha potência do edifício, 15 milhões. A potência tecnológica, 12 milhões. Poder das tropas, 8.6 milhões. Poder do comandante, 1.6 milhões, tá? Em um ano, eu consegui pegar o VIP 12. Que ele começa a te dar duas esculturas lendárias por dia. Ele te dá também algumas outras coisas aqui que não interessam muito. O que interessa mesmo são as esculturas lendárias. Não comprei nenhum dos pacotes especiais, tá? Não comprei nenhum dos pacotes especiais do Minamoto, nem do Hannibal Barca. Não comprei porque eu sou um jogador free to play. Então, eu não comprei nada disso nessa conta. As únicas duas coisas, os únicas dois pacotes que eu comprei nessa conta foi o pacote de fundo do crescimento e um pacote novo mundo, que foi pra mim emigrar. Mas eu não considero aquelas pessoas que compraram o pacote fundo de crescimento como joga... Que, pra mim, eles continuam sendo jogadores free to play, porque isso não altera nada no teu jogo a longo prazo. Então, pra mim, isso não é nada, tá? Vamos lá. Mostrei o VIP. Então, eu vou mostrar pra vocês agora os meus edifícios, tá? O nível dos meus edifícios. Vamos mostrar aqui pra vocês. Meus hospitais, eles são todos no nível 24, ok? Todos os meus hospitais são no nível 24. Não tem como eu colocar eles para o nível 25 agora, porque eu preciso do meu castelo no 25 pra poder evoluir as demais coisas, tá? Então, não tem como eu fazer isso agora, por isso que eles ainda estão no nível 24. Meu acampamento de batedores tá no 25. Meu centro de alianças também tá no 25. Meu poste comercial tá no 25. Meu armazém tá no 24, porque ele precisa do hospital no 25. E o hospital no 25 precisa do castelo no 25 também, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui que o hospital, ele precisa do castelo no 25. O meu castelo, ele tá no nível 23. A minha taberna tá no nível 25. Meu quartel tá no 25. Meu estábulo tá no 25. Meu centro de artilharia tá no 25. E o meu workshop de cerco tá no 23, ok? A minha torre do vigia tá no nível 24, tá? Eu tô quase conseguindo as 5 mil flechas. Porém, eu preciso do armazém no 25, mas o armazém precisa do hospital e o hospital precisa do castelo. Então, resumindo tudo, eu preciso liberar o castelo no 25. A minha muralha também tá no nível 25. Minha prefeitura, óbvio, tá no nível 25. E todas as minhas fazendas estão no nível 24. Três fazendas no 24 e uma no 25, tá? Da mesma forma, a pedreira, uma no 25 e as demais no 24. Da mesma forma, a minha serraria, uma no 25 e as demais no 24. E a minha mina de ouro, da mesma forma, uma no 25 e todas as outras no nível 24, ok? Vamos lá agora mostrar pra vocês as minhas pesquisas, tá? O que eu consegui de pesquisa até aqui. Essa parte aqui inicial não importa tanto. Você consegue deixar no máximo de boa, ok? Então, eu evoluí até aqui, no máximo, até a joelheria. Quando eu cheguei aqui, eu não evoluí esse arado para o máximo e nem encerraria para o máximo. Por quê? Porque eu preferi focar nos talentos que estavam sendo liberados à frente e nas pesquisas que estavam sendo liberadas à frente e nas pesquisas militares, tá? Por quê? Porque esse arado e essa serraria são apenas para a produção da cidade, que é a fazenda, é a serraria, né? E eu não foco muito nisso, tá? A minha foice está no nível 10, minha engenharia está sendo evoluída para o nível 10, minha serra abraçal está no nível 10, minha matemática está no nível 10. Aqui, Pedreira do Céu, Pedreira a Céu Aberto e Cunhagem, da mesma forma. Eu deixei apenas nos níveis iniciais porque, da mesma forma que o que eu falei lá atrás, esses daqui é apenas para produção na cidade. Então, eu não me importei muito com a produção na cidade, sim com a coleta de recursos e com as tecnologias militares. Por exemplo, aqui, ó, Serra de Pedra aumenta mais a velocidade de coleta de pedras das tropas no mapa. Então, eu me importei, sim, com essa tecnologia em comparação com a de produção na cidade, tá? Porém, eu não consigo deixar ela no nível 10 porque eu preciso da academia no nível 25. E a academia no nível 25, ela também precisa do castelo no nível 25. Então, não tem como eu aprimorar agora. Agora, Maquinário, também deixei do nível 9 porque ela pede a academia no 25 e essas demais coisas no nível 10. Mineração de eixo, eu ainda vou upar, tá? Eu ainda vou deixar mais forte. E esses outros aqui, transporte e corte e polimento, corte e polimento, eu também vou upar ainda, certo? Só mostrando para vocês, aqui, ó, a academia, é porque não vai dar para mostrar agora, porque ela está upando a tecnologia, senão eu ia mostrar que não dava para upar para o 25. Mas, enfim, não dá para upar no 25 a academia agora. Então, vamos lá para as tecnologias militares, tá? Basicamente, eu upei tudo aqui do início das tecnologias militares, está tudo no máximo. Quando chega aqui, é que começa a ficar complicado as coisas. Eu consegui deixar essas duas aqui primeiras no 9, que é de infantaria. Não consegue deixar no 10 no máximo, porque exige a academia no nível 25. Também deixei a de cavalaria no 9, porque não pode deixar no 10, porque eu preciso da academia. E eu vou, depois que acabar essas tecnologias econômicas de coleta, eu vou focar na de arquearia, tá? Meu corpo médico está no nível 5, braços combinados está no nível 7. E acampamento está no nível 4. Porém, o corpo médico, eu só posso upar quando o acampamento for para o nível 5. Que eu já posso deixar ele no nível 5, mas eu não vou colocar agora. Eu vou esperar eu terminar algumas coisas das tecnologias econômicas. E meus braços combinados, eu também já posso upar para o nível 8, ok? Porém, já é 31 dias, já é muito tempo. Então, eu só vou upar ele quando for ativado o buff do reino, quando for ativar, quando cair uma runa de 15% de pesquisa. E aí sim, eu coloco para pesquisar essa pesquisa. E a primeira T5 que eu vou liberar, depois de pegar todas essas pesquisas de um 10, vai ser o legionário de elite, que é a minha querida infantaria. Minha querida infantaria vai ser a que eu vou liberar primeiro, tá bom? Já mostrei para vocês as pesquisas, já mostrei para vocês os edifícios, mostrei o VIP, mostrei minhas tropas. Então, falta mostrar agora para vocês uma das coisas... Uma das coisas não, a coisa mais importante desse jogo, que são os comandantes. Os comandantes é aquilo que você deve focar certo desde o início. É por isso que tem tantos vídeos de comandantes no canal, para que vocês possam aprender mais, para que vocês possam se basear mais e melhor cada dia mais. Porque é muito importante os comandantes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os meus comandantes e suas habilidades. Eu não vou mostrar para vocês aqui os talentos de cada um, porque isso é em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo atualizado de todos os meus comandantes. Aí sim eu mostro para vocês os meus principais comandantes que eu utilizo e os talentos deles, tá bem? Mas aqui eu só vou mostrar mesmo os comandantes que eu consegui até aqui. Eu tenho o Carlos Martel no nível 60, né? Que é o nível máximo até então. Ele está 4-5-4-5, ok? Meu Júlio César está nível 53. Ele está 4-2-2-2, certo? Meu Kau Kau, ele está no nível 46 e ele está 5-2-3-1, ok? Meu Frederico, ele está no nível 40 e ele está 2-3-2-2. Meu Richard, que é um dos meus comandantes lendários mais fracos, que eu evoluí ele e aí ficou difícil de upar a primeira habilidade dele, porque ele já estava com as outras quatro, com as outras três liberadas. Então, a porcentagem de chance que tem de ser upar da primeira diminui bastante. Por isso que está 2-5-1-1. Mas tudo bem, a gente vai ajeitar ele depois, logo após do Carlos Martel. Meu Gengis Khan, ele está 5-3-1-1. De fato, ele já está bem bacana, tá? A primeira habilidade no 5 é a mais importante. E aí, as demais, elas são... Você colocando elas aos poucos, não tem nenhum problema, porque ele vai ficar forte já com a primeira no 5, tá? Então, meu Gengis Khan está 5-3, porém, ele não é um dos comandantes que eu uso para a cavalaria como principal, porque o meu calcão ainda se sai melhor do que ele no campo de batalha com o meu pelágio. Então, eu não uso ele como a de cavalaria principal, ok? A minha Ethel Fled, minha Ethel Fled está 5-5-3-1, ok? Meu Minamoto está 1-1-1, enfim, o Minamoto eu não pago, então eu não tenho status de Minamoto. Minha Cleópatra está 5-3-2, ok? 5-3-2. Meu Iseong está 5-1-1-1. Meu Elcid está 4-4. Meu Mermade está 5-3. E meu Carlos Magno está com apenas a primeira no 5, ok? Aí vamos para os comandantes épicos. Sutsu nível 60, máximo de habilidade. Erma nível 60, máximo de habilidade. Pelágio nível 60, máximo de habilidade. Eloha nível 60, máximo de habilidade. Boldica no nível 55, máximo de habilidade. Belisario no nível 55, máximo de habilidade. Cipião Africano no nível 50, máximo de habilidade. Kusunoki no nível 47, também máximo de habilidade. Joana Dark no nível 42, também no máximo de habilidade. Baibaris está no nível 42, também máximo de habilidade. Meu Osmo primeiro está no nível 39, também máximo de habilidade. E meu Ejil Mudeok está no nível 38, também com as habilidades no máximo, ok? Tomoe Gozen no nível 40, com as habilidades no máximo. Lancelot no nível 40, com as habilidades no máximo. Constança 37, com as habilidades no máximo. Gaius Marius 37, com as habilidades no máximo. Sarca 37, com as habilidades no máximo. Centurião 40, com as habilidades no máximo. Lanceiro Dragão 21, com as suas habilidades no máximo. Guardião da Cidade 1, com a sua primeira habilidade no máximo. E Atiradora 1, com a sua primeira habilidade no máximo. Falta apenas 4 comandantes para serem liberados, que é o Constantino, o Barca, Constantino I, o Hannibal Barca, o Saladin e o Alexandre. Sendo que o Barca, provavelmente eu nunca vou liberar, porque para liberar ele eu preciso pegar algum pacote especial, comprar algum pacote especial acima do nível 10 do VIP, ok? Então provavelmente eu nunca vou pegar o Hannibal Barca. O Minamoto eu peguei, porque eu comprei um pacote já, que foi o Novo Mundo. E eu também comprei o fundo de crescimento, então vem um Hannibal Barca para você, ok? Ou vem o Minamoto para você, Hannibal Barca não. Então, é isso galera. Esse foi a minha conquista durante esse ano, durante todo esse período de tempo que foi um ano, jogando Rise of Kindles. Eu não sei se eu mostro esses pacotes, eu acho que não precisa mostrar esses pacotes, né? Acho que não. Então é isso. Foram todas essas minhas conquistas. Foi um tempo muito bom. Eu gosto muito desse jogo, gosto muito de Rise of Kindles. Provavelmente eu não vou parar ele de jogar nem tão cedo, tá? Até porque eu já gastei muito tempo nesse jogo e, enfim... Ele realmente me cativa e me faz jogar sempre, cada vez mais. Peço que vocês curtam muito esse vídeo, peço que vocês compartilhem muito esse vídeo, comentem muito nesse vídeo. Peço que também vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ficar por dentro. E eu quero fazer um pedido especial, novamente, para vocês irem até o canal da Drama Queen. Vou deixar o canal dela na descrição. Vão lá, se inscrevam no canal, assistam os vídeos, façam uma maratona de vídeos assistindo os vídeos dela. Comentem todos eles, curtam todos eles e compartilhem também os vídeos dela nos grupos de WhatsApp, para os seus amigos que jogam Rise of Kindles, porque também lá tem dicas muito boas que vão te fazer evoluir bastante. Inclusive, ela fez uma série recentemente do evento Governador Mais Poderoso, que são uma série de vídeos muito bons, que você precisa assistir se você gosta do evento Governador Mais Poderoso. E eu recomendo que você faça esse evento para que você possa competir. Eu sei que alguns jogadores estão em reinos muito competitivos, que tem muitas baleias, mas eu quero dizer para você que não desista, porque no meu reino também tem diversas baleias, sempre teve diversas baleias, vou mostrar para vocês. E eu nunca desisti. Se liga só nesse reino, cara, se liga só nesse reino. Vamos contar quantos T5 tem nesse reino, tá? Vamos contar. Ó, vamos lá. Não precisa nem contar. Você já vê pelo poder que são T5. Então vamos lá, só vamos descendo. Pera aí. Desce mais. Vamos lá. O que é que acontece? Se um jogador já tem 45 milhões de poder, ou 44 milhões, provavelmente aquele jogador já vai ter liberado T5. Quando você vê jogadores com 50 milhões, que ainda está liberando o T5, é porque eles têm muitas tropas, tá ligado? Então, tropa dá muito poder. E quando você tem muita tropa, consequentemente seu poder aumenta. Por isso que jogadores liberam, alguns jogadores que são baleias, liberam T5 com 50 milhões, outros liberam com 52, por aí. Mas é porque eles têm muitas tropas, tá ligado? Então, o poder de tropas deles é muito grande e acrescenta muito no poder geral deles, tá? Mas, com 45 milhões de poder, você pode sim ter tropas T5, tá? Então, ó. Deixa eu só ver. Até onde vai o nosso T5, pronto. Vamos colocar aqui, 45 milhões. Vamos botar nessa base aqui. Então, nós temos aproximadamente 146 jogadores que já liberaram T5. E eu considero baleia, tá? Eu considero baleia jogadores que já têm mais de 60 milhões de poder. Durante esse ano que eu joguei, né? Eu já consigo... Vendo tantos jogadores, tendo a experiência que eu conquistei, eu já considero baleia jogadores que têm mais de 60 milhões de poder. Então, tem 58... 58 não. Tem 59 baleias no meu reino. E eu não desisti, cara. E você também não deve desistir porque eles são baleias. Se eles são baleias, se eles têm vantagem sobre você, esse canal, o canal da Drummond Queen, é justamente pra isso. Pra você poder trabalhar em cima da sua desvantagem. Pra você poder competir com esses caras. Não de igual pra igual. Porque nunca vai ser de igual pra igual. Mas que você não fique pra trás. Porque eles dependem também de você. Não é porque o reino tem 60 caras, 60 baleias, que as 60 baleias elas vão fazer tudo sozinhas no reino. Isso não existe, cara. Eles precisam da gente assim como a gente precisa deles. Ok? Então, isso é uma relação mútua que muita gente acaba não entendendo e acaba desistindo do jogo porque o jogo é pay to win. Eu sei que o jogo é pay to win porque ele dá diversas vantagens para os jogadores que pagam no jogo. Porém, eu tô mostrando aqui pra você que se você for um jogador free to play, tem como você alcançar objetivos muito grandes aqui dentro desse jogo. É só você ter paciência. É só você jogar com sabedoria. É só você cometer o mínimo de erros que você puder. E pra isso você tem que estudar o jogo. Pra isso você tem que jogar todo dia o jogo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova ainda no Rise of Kindles. Todo dia eu acho mais conteúdos novos no YouTube sobre Rise of Kindles. E eu aprendo com isso. Então, é isso que falta muito na comunidade brasileira de Rise of Kindles. É procurar conteúdo. É procurar estudar o jogo. Eu sei que muita gente não tem tempo pra fazer isso. Mas, você tem como fazer isso em pouco tempo. Entende? É pra isso que tem canais no YouTube. Não só meu ou da Drama Queen. Mas tem canais estrangeiros que você pode aprender. Mesmo você não entendendo o inglês. Eu já cansei. Eu já cansei de aprender diversas e diversas coisas assistindo os canais gringos. Porque, de fato, eles jogam muito mais tempo que a gente. E eles estudam muito mais o jogo do que a gente. Até porque alguns youtubers gringos. Eles já ganham uma boa renda. Então, tendo uma renda pra eles. É um tipo de... De um segundo trabalho pra eles. Então, eles dão mais valor a isso. Tá? Então, você aprendendo com eles. Você vai saber colocar isso na sua conta. Você vai saber colocar isso no seu dia a dia. No jogo. E você vai crescer. Crescer nesse jogo sem dúvida. Tá? Então, eu peço que... Se você ver algum conteúdo bacana. Se você ver um talento de um comandante bacana. Se você ver uma dica bacana. Pega aquilo. E compartilha com teu amigo que joga também. Não fica com aquilo só pra você. Se você ver aquilo só pra você. Além desse egoísmo. Você vai estar contribuindo pra comunidade. Então, a comunidade brasileira vai continuar a ser fraca. E você vai ser forte. E isso não nos faz ser forte. Muita gente... Porque não existe reinos BR muito fortes. Basicamente, só existe um reino BR. Que é conhecido. Que é o 1032. Que tem alianças BR. Que são realmente fortes. Não comparadas a outros. Mas que são fortes com as outras alianças BR. E muita gente se pergunta por que existe uma. Por causa disso. Porque muita gente é individualista. Muita gente não compartilha. Muita gente briga por pouca coisa. Muita gente fica com raiva por pouca coisa. E a gente precisa superar isso. Pra que a comunidade cresça cada vez mais. Tá? Então, aceite que existem jogadores mais experientes que você. E comece a seguir aquilo que aquele jogador experiente está fazendo. Comece a seguir aquilo que ele fez. Se você não gostar, se der errado, você vai lá e troca. Ou melhora aquilo. Mas quando você melhorar, também compartilha. Porque isso vai servir pra que o que você melhorou seja... Seja feito pra todos os jogadores. E assim a gente possa melhorar em conjunto. E não só um jogador. E não só uma aliança. Nem um só reino. Mas sim que a comunidade brasileira de Rise of Kingdoms possa crescer cada vez mais. A gente tem um potencial imenso de crescer dentro desse jogo. Mesmo com as grandes desvantagens que tem para os brasileiros pagarem no jogo. A gente não consegue ser pay-to-win. Uma boa quantidade de brasileiros não consegue ser pay-to-win. Mas a gente tem chances sim de poder conquistar coisas nesse jogo. Muitos outros jogadores de outros países já conquistaram. E a gente pode sim ter vários reinos. Com várias alianças brasileiras fortes. E não somente um reino. Então, peço que façam isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou muito satisfeito por todo esse tempo que eu joguei Rise of Kingdoms. Estou muito satisfeito pelo que eu conquistei. O que eu consegui até aqui. Valeu galera. Tamo junto. E até a próxima.